Cara, antes do cachorro, meus vídeos pegavam de 100 a 300 views. 400 quando o vídeo estourava muito. Inclusive, pode até pesquisar isso aí no meu canal, porque esses vídeos ainda existem. E o pior é que os vídeos eram maneiros, cara, com toda a modéstia do mundo, né? Mas eu editava na época e eu me esforçava pra caramba pra entregar um negócio legal. Só que o problema não tava nos vídeos, e sim fora dele, no planejamento do canal, tá ligado? Foi exatamente aí que o cachorro me chamou e me explicou, cara, tudo aquilo que eu não sabia. Sobre frequência, constância, o que é legal de postar, o que não é. Sobre thumbnail também, que faz toda a diferença. E de verdade mesmo, ter escutado o que ele me disse simplesmente mudou minha vida. Pra ser 100% sincero, eu nem achava que minha vida podia mudar tanto. Eu sempre fui meio pessimista, então nem eu acreditava direito. Hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de trabalhar com o CS, que é um bagulho que eu amo. É exatamente por isso que eu tenho muita gratidão pelo Rian e sempre vou ter. Tamo junto e misturado, é nóis. A noite de ontem, a Vavo soltou um update no mercado de skins do CS2. E inicialmente pareceu muito confuso. Ninguém entendeu de fato o que a Vavo fez e principalmente por que fez, com qual intuito. Indo direto ao ponto, agora quando você compra ou recebe algum item de CS em sua Steam, ele ficará invisível em seu inventário para os outros durante 10 dias. Como que isso vai impactar o mercado e afetar os sites de skins, vocês irão descobrir nesse vídeo. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Vamos direto ao ponto aqui. Eu não vou negar, a situação é preocupante. Essa medida que a Valve tomou parece difícil de ser compreendida, contudo, eu meio que já saquei tudo e vou explicar para vocês. Ontem, ontem não, né? Na real, hoje, 2 da manhã, a Valve soltou aqui um update, onde além de parabenizar a Valve por ter ganho o Major e liberar aí as cápsulas de autógrafos dos campeões, ela corrige alguns bugs do jogo e no final aqui das notas, ela diz o seguinte. Itens comprados e negociados no Counter-Strike não ficarão visíveis para outros usuários que visualizarem seu inventário Steam por 10 dias. Para quem ainda não entendeu, eu vou mostrar aqui na prática, ó. Esse é o meu inventário. Eu acabei de pegar essas duas skins, no caso, essa Glock Coelho Umbrático e essa Famas Olho de Atena. E eu tô conseguindo visualizá-las porque o inventário é meu. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Contudo, se eu pegar aqui o link do meu inventário e abrir numa aba anônima, esses itens simplesmente não aparecem e eles só ficarão visíveis para outras pessoas daqui 10 dias. Isso quer dizer, Dog, que eles só serão trocáveis novamente em 10 dias e não mais 7? Não. Por enquanto, não. No primeiro momento, grande parte da comunidade, na real, cara, 99% das pessoas, não entenderam muito bem qual é o intuito da Valve ter feito esse update. Inclusive, muitos chegaram aí na conclusão que é uma atualização que facilita a vida dos scammers. Afinal, o scammers vai lá, te rouba uma skin, essa skin fica invisível no inventário dele por 10 dias, sendo que com 7 ele já consegue trocar, ou seja, ele já consegue vender. No final, acaba facilitando a vida do golpista. Só que, rapaziada, o que ninguém percebeu é que essa atualização, claramente, é uma jogada da Valve para atacar os sites de terceiros. E, dessa vez, eu vou ter que confessar que o tiro foi certeiro. Grande parte dos sites de hoje em dia funcionam com o sistema P2P, ou seja, de player para player. Isso porque, além da Valve sair banindo aí bosses de sites de abertura de caixas ou apostas, é muito mais fácil para sites de troca e venda apenas intermediar ali uma negociação, ao invés de ter que segurar a skin por 7 dias. Porque, pensa, se você entrar no site para vender o item, e você tem que enviar o item para um boss do site, o item fica bloqueado por 7 dias. Só que a pessoa que compra a skin, ela tem que esperar os 7 dias para retirar a skin para o seu inventário. No sistema P2P, o site só intermedia a situação. Então, você compra a skin de uma pessoa que está anunciada no site, só que a skin não está no bot do site, em uma conta do site. A skin está com a pessoa. Ela anunciou no site, o site colocou lá o anúncio. Você compra no site, a pessoa te envia direto, o site detecta que a pessoa te enviou o item. E, assim que consta que a skin chegou até o comprador, ela libera o dinheiro para quem vendeu. Agora, fala para mim, como que esse sistema continuará funcionando, sendo que a skin, ao ser enviada para o comprador, ela ficará invisível no inventário dele? Como que o site vai identificar que a troca realmente aconteceu? Meus amigos! O sistema P2P, hoje, é o mais utilizado no mundo desse meio das skins. Sites de aposta, por exemplo, também aderiram esse meio para não correr o risco de ter um monte de skin acumulado em seus bots. Na real, grande parte dos sites de apostas, hoje, não tem uma skin que seja guardada com eles. É tudo na base do P2P. Então, sim, sites serão afetados. O buff, por exemplo, que é referência no mundo, é o site chinês, utilizado, cara, na Ásia, na Europa, América do Norte, América do Sul. Enfim, eles já colocaram um aviso aqui em chinês, mas que a gente vai traduzir. Dizendo o seguinte. Devido a mudanças nas atualizações do jogo CS2, há atualmente um problema com falha na detecção do status do pedido. A equipe técnica está trabalhando nisso urgentemente. Aguarde, pacientemente. Galera, posso estar enganado, eu não mexo com a API, mas não me parece ser um problema fácil de ser solucionado. Tem sites de skins, por exemplo, que bugou, e as pessoas estão aproveitando desse bug para retirar a mesma skin uma, duas, três, até quatro vezes. Isso porque quando você vai no site de caixa e ganha uma skin, vamos colocar um exemplo hipotético aí, você foi no Keydrop, abriu uma caixa e ganhou uma faca. Aí você pede aquela faquinha para o site. O site vai lá no Market P2P deles, ou que eles têm parceria, compra uma faquinha dessa, pede para enviar diretamente para você. Só que agora, com essa atualização, quando você aceita essa faca, o site não consegue identificar que você aceitou. Então, mesmo recebendo a faca, quando ela vai para o seu inventário, ela se torna invisível. O site vai entender que o vendedor que ele comprou aquela faca para te enviar não enviou o item. Vai cancelar a troca, mas dentro do site, vai constar como se você não tivesse retirado a faca. Então, você vai poder retirar de novo, você vai clicar para coletar aquele item. O site vai de novo no mercado comprar a mesma faca de outra pessoa. E assim vai, mano. Eu não vou falar aqui nem quem foi, nem qual site que foi, mas eu já vi pessoas retirando do site cinco vezes a mesma skin. Na real, não a mesma, né? Eu digo a mesma skin, mas que vieram de pessoas diferentes, de compradores diferentes. Mano, é um bug tremendo. Nessas últimas horas, com toda certeza, os sites, pô, saíram muito no prejuízo. Eu não faço ideia de como isso será solucionado, mas com toda certeza, irá afetar negativamente o preço das skins. Isso porque, sempre que a Valve solta um update que afeta o mercado de skins, principalmente os sites, muitos sites pausam o seu funcionamento, as pessoas se desesperam, começam a vender as skins, pô, loucamente. A última vez que isso aconteceu foi no dia 30 de março de 2018, quando a Valve colocou ali o trade lock de sete dias, sempre que você trocasse alguma skin. Lembro muito bem que, na época, 80% dos sites fecharam, as skins caíram mais de 50% do valor. Eu tinha uma M9 Safira que estava custando, tipo, 3.500 dólares, foi para, tipo, 1.200. Porque é o seguinte, galera, vocês gostam desses sites ou não? Seja um site de abertura de caixas, um site de aposta, um site de, sei lá, troca de skins, compra e venda, você gosta dos sites, concorde com a existência deles ou não? São eles que movimentam o mercado, são eles que deixam esse mundo ativo. Estou falando que eles irão fechar? Não. Alguns? Hum, talvez. Mas a grande maioria, eu acho que eles terão que dar uma pausa nas operações, até encontrarem alguma solução para continuarem funcionando, agora, né, com esse empecilho. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 3h27 da manhã do dia 3, todos os sites continuam funcionando normalmente. Inclusive o Kidrop, né, que é parceiro do canal, não aconselho que você entre aqui no site para se aproveitar desse bug e acabar retirando a mesma skin várias vezes, porque você pode ser banido depois, não pela Steam, né, mas ser banido do Kidrop. Mas se quiser entrar para jogar de boa, sem se aproveitar de nenhum tipo de bug, lembre-se de usar o cupom DOG. Dá 10% de bônus, uma caixa gratuita caso seja a sua primeira vez. E é muito mais vantajoso que a Valve. Utilizando o cupom DOG também, preenche o formulário que está na descrição, porque talvez daqui uma semana, né, eu te envie uma cucrizinha. Ficará invisível no cimentário por 10 dias, só que nesse tempo você consegue utilizá-la dentro do game. As pessoas na partida verão a faca em suas mãos. E é isso, galera. Qualquer outra novidade eu trago para vocês. Não é um update bom para o mercado, de fato. A única parte boa é que caso o preço das skins caiam e tende a cair, será o momento ideal para você investir nas suas skins, porque depois de um tempo elas tendem a subir de novo, né, quando o mercado ali se estabiliza. E é isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu e o Riel vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show1337. Falou! Tchau, 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 tchau.